Como é que a massa fica? Saiu agora, tá quente Essas bolinhas aqui é porque eu botei massa por último Quando ela esfriar mais, eu mexo ela aqui e ela vai se desmanchar todinha Aí eu vou aproveitar aqui o franguinho que sobrou do almoço Fazer uma coxinha, salgadinha de salsicha pro meu filho E eu não tenho farinha de rosca, né gente? Domingo à noite, onde é que eu vou arranjar farinha de rosca? Nenhum canto, né? Aí eu faço o que? Pego o creme crack, passo no liquidificador Faço a farinha de rosca Se você quiser ela mais fininha, você pode peneirar Faz o mesmo efeito Depois que eu fiz a minha massa aqui Faço a minha massa assim É uma xícara de leite pra uma xícara de massa Se você não tiver leite, você pode botar água Você usa quinó pra dar gosto na massa Você pode fazer com caldo de galinha Aí no meu caso aqui, eu usei leite, ó Tá bem branquinho Que ainda tá pegando fogo